Oi gente, parte 2 da rotina, e hoje a gente vai buscar a Júlia na escola, então vamos lá. Oi gente, eu tô saindo da aula e vou pra casa, né, então vamos lá. Tchau Paulo, tchau filho. Tô ansiosa pra chegar em casa e dormir, então vamos lá. Gente, esse Uber azulzinho que passou ali me trouxe, então já cheguei. Ah, tô morrendo de sono, não dormi direito à noite, né, porque minha irmã não deixa. E eu queria dormir, mas eu tô vendo já que tem alguém chorando. Oi princesas, hora do almoço, tadinha gente, ela nem saiu daqui. Provavelmente ela foi passear e voltou, né, então ração pra vocês. Ih, vai dormir agora, já tava esperando, foi o soninho da tarde, todo mundo vai dormir gente, só eu que não vou, né. Porque eu já tô vendo as meninas chorando, olha que lindas, lindas. Ai, que bagunça, vou ter que arrumar tudo isso. Ué, porque a neném tá no meu, na minha cama, gente. Ah, não é porque você tá chorando. Tô chorando? Cadê você? Tô aqui no chão com fome. Por que você tá aí no chão? Porque eu quero almoçar e a mamãe tá dormindo. E aí agora eu não tenho o que almoçar. Gente, cheguei em casa, meio dia, uma zona, né, e a mamãe tá dormindo e a gente vai ter que ir ao supermercado. Deixa eu ir com você. Tá, vamos. Gente, meu plano era tomar banho e dormir, mas nem banho e nem dormir. Vou colocar essa roupinha aqui que a gente vai no supermercado, eu e a Ana Júlia. Vamos no supermercado, eu quero comer sushi hoje, pode ser? Tá, pode ser. Vamos no supermercado, não sei como é que eu vou levar você e o carrinho, mas vamos lá. Chegamos aqui porque eu trouxe o carrinho, gente, porque eu tenho um, então tem que trazer, né. Esse dia vai ter que trazer. Você vai ter que vir andando, bebê. Tá bom, bom dia, bom dia, boa tarde, sei lá, gente, é quase uma hora da tarde. E vamos lá, a gente precisa de arroz pra fazer sushi, né, porque a neném quer sushi. Pega sorvete também, porque eu tô com fome de sushi com sorvete. E fruta, molhango e macião, tá, amor, vou pegar. Gente, eu tô com muito sono, eu quero ir tá dormindo. E vamos aqui, enquanto a neném fica lá olhando as coisas, pegar peixe, né, pra fazer nosso sushi. Deixa eu ver o que eu vou fazer mais. Acho que tá bom, gente, já tem umas coisas lá na geladeira que eu peguei ontem. Então, acho que é só, né, comprinhas, pega também o pimentão. Vamos, 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 amor. E agora eu vou pagar aqui, né, porque hoje... Isso aqui deu R$225,00. Oh, dá pra você pôr na conta da mamãe? Dá sim. Toma um chocolatinho, Ana. Obrigada, eu amo chocolate. Gente, eu não tô conseguindo abrir, consegui. Vamos, vamos. E vamos voltar pra casa, porque a gente vai fazer nosso sushi. Eba, gente, chegamos em casa. Eu tô cansada. Imagina eu, quando é sete horas, fui pra aula, vou ficar assistindo. Tá, tá bom. Depois eu tenho que arrumar a casa, lavar a roupa. E ainda eu tenho que fazer o almoço, né, só pra vocês terem uma noçãozinha. Não sei, porque a neném tá no meu quarto. Provavelmente ela não quis ficar no berço, que é longe. E a gente vai arrumar as compras e vamos também fazer o sushi. Gente, cadê o lixo? Meu Deus, fez um doce com o morango da neném. Meu Deus. A gente vai fazer arroz com peixe, que é sushi. Hum, que delícia. Aqui em casa não tem prato, não tem nada, né? Não tem um prato, não tem colher. Só tem a geladeira e a comida. Tá bom, né? Pronto, sushi. Ainda ficou um peixe, não tem mais arroz. Ali é farinha de trigo. E agora eu vou chamar a Ana Júlia pra gente almoçar. E eu vou dar banho nas meninas, arrumar a casa e estudar um pouquinho. Ana, tô indo. Cadê meu sushi? Tá aqui, ó. Toma. Eba, eu quero mais. Não tem mais. Não tem mais arroz. E eu quase caí. Então me dá meu churvete. Toma. Eu quero assistir. Primeiro vai tomar banho. Tá bom? Tá. Tá bom. Vamos ver se sua fraldinha tá aqui. Gente, cadê a fralda do neném? Não sei. Gente, colocamos a fralda. E agora, olha que linda. Ai, que linda. Toma banho na banheirinha pra você não se afogar. Tá bom. E vamos dar banho, né? Na fofinha. E depois eu tenho que dar banho, gente, também. Depois eu tenho que dar banho na Júlia também. Na Maria. Ai, tem a da criança. É a mamãe, eu não sei. Não me pergunte. Acho que ela tá dormindo. Você não quer brincar? Não. Então, vamos se vestir. Vamos. Gente, que caos cuidar de criança, viu? Meu Deus. Aqui a gente vai pôr a roupinha pra você dormir. Ai, não quer a mimir, quer? Quer dormir, sim. Que eu ainda vou dar banho na sua irmãzinha. Na nossa irmãzinha. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela só dorme no berço, gente. Na minha câmera não dorme. Deixinho, mamadeira. E agora a gente vai dar banho na Maria. Primeiro eu vou beber água, me hidratar. Depois eu tenho que arrumar a casa inteira. Porque vocês estão vendo o caos, né? Mamadeira no chão. Isso aqui tá tudo estragado. Eu vou ter que jogar no lixo. E é isso. Ó, isso aqui é pra colocar aqui. Vou arrumar a casa também. Vem aqui. Não chora, tá? Não é mesmo que fala, chora. Sente a paz desse lugar. Olha a paz. Vamos dar banho. Gente, eu tô achando esse banheiro muito longe. Deixa eu tirar a água aqui de dentro. Não tem como? Não tem. É... Tô achando o banheiro muito, 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 muito longe. Porque eu tô andando demais. Depois a gente vai ter que mudar o banheiro de local ou colocar o meu quarto aqui. Pronto. Tá bom, né? Pra que tanto banho? Não precisa tirar também. Meu olho tá ardendo. Vamos ver, gente. Uma roupinha. Tem várias roupinhas da neném. Tem que pegar mais. Acho que essa tá boa, né? Tá bonitinha. Ou essa. E vamos colocar ela aqui. Porque a bebê só dorme aqui, gente. Na minha cama. Ou no beijo, né? Mas o beijo tá ocupado. E agora a gente vai arrumar aqui. Ai, gente. Eu tô morrendo de fome. Eu ainda tô com fome. Porque eu só comi sushi. Será que sushi com peixe presta, gente? Vamos ver. Nossa, que delícia. Muito bom. Preciso comprar um fogão ou um micro-ondas. Deixa eu usar aqui. Deixa eu usar o banheiro. Preciso tomar banho também, né? Hum, que baguncinha. Cadê a mamãe pra me ajudar? Mamãe. Ai, gente. Olha isso. Tanto de roupa. Tenho que lavar também. Eu não sei onde a máquina tá. Eu acho que ele levou pra conserto. E as roupas não querem ficar. Minha bolsa não. Minha bolsa eu deixei aqui no chão. Aqui era pra ser o meu closet. Mas tem tanta coisa que eu nem sei mais se é meu closet. Gente, eu vou tomar um banho. Era pra arrumar a casa, né? Mas eu vou tomar banho. Tô cansada. Quero dormir também. Mas eu tenho que estudar. Tô cheia de matéria pra pôr em dias. Que longe esse banheiro. Deixa eu tomar um banhozinho relaxante. Meu Deus, gente. Comentem aí se vocês estão gostando dessa rotina. Que é pra eu fazer parte 3. Aí vocês também comentem ideias do que fazer. Eu já fui no supermercado. Aqui não tem nenhum parque, né, gente? Nenhum local pra levar as crianças. Eu acho que não. E não se incomodem, gente. Com minha bagunça. Porque não dá pra fazer rotina e manter tudo arrumadinho. Não dá. Isso aqui mesmo eu vou ter que jogar no lixo. Próximo episódio eu acho que vou fazer um bolo também, né? Ah, e é isso, gente. Eu acho que eu vou finalizar por aqui. A gente vai estudar só um pouquinho. E eu não sei o que a mamãe tá fazendo. Deixa eu ir lá ver pra eu dormir. Ah, deixa eu colocar meu roupão. Meu pijama. Meu pijaminha. Meu pijaminha de... De neném. Pronto. Ah, brincar um pouquinho, gente, com as cachorras. Porque as coitadas ficam o dia inteiro aqui, né? Aí só quando eu levo pra passear. Talvez no outro episódio eu faça bolo e levo as cachorras pra passear. Brinca. Ou comprar brinquedo pra elas também. Elas estão sem brinquedos. Ou eu só vou passar o dia dormindo. Não sei. Mamãe, eu fiz a comida. De banho das crianças, tá? Não é mais que eu sou obrigação. Nossa, não é a minha obrigação, mamãe. Vai pra lá, filha. Eu quero dormir. Nossa, gente. A mamãe é muito chata. Que ela não escute isso, né? Mas acho que ela escutou. Corre. Agora o que a gente vai fazer? Assistir. Ai, fica um barulho muito alto. Não. Assistir Netflix. Ótimo. Vou assistir até... Tô morrendo de sono. Meu Deus. Cadê, gente? O notebook sumiu. Meu Deus. Minha mãe. Me dá uma surra se eu definir esse notebook. E a chupeta da Maria. Agora a gente vai dormir. Não vou arrumar mais nada. Porque tá muito bagunçado. Mas eu não vou arrumar, não. Gente, essa foi a rotina parte 2. Fiz compras. Dei banho nas crianças. E no próximo a gente vai levar os cachorros pra passear. As cachorras. E a gente vai fazer mais alguma coisa. Comentem aí o que vocês querem que eu faça no próximo episódio. Comentem aí o que vocês querem na parte 3. Tchau. Um beijo. Amo vocês. Beijo, beijo, beijo. Comentem bastante. Tchau. Rotina. Indo pra escola. O despertador não parava de tocar como dá pra ver. E eu tava dormindo bem plena. Porque eu dormi bastante tarde. Até deitei de novo. Mas levantei, reagir. Coloquei meu roupão. Um creminho aqui pra fazer skincare, gente. E vamos direto pro banho. Coloquei a água um pouquinho morna. Porque eu tava com muito frio. Tava cedo demais. Acho que era seis e meia. Coloquei o uniforme. E eu fiquei olhando. Acho que ficou bom. Peguei meu celular. Minha mochila. E agora a gente vai pra aula. Ela tava arrumando ali um pouquinho da bagunça. Também tava atrás do meu lápis. Gente, eu peguei aqui as coisinhas das cachorras. Elas vão ficar aqui, né? Dá pra levar. Acho que ela quer entrar na mochila, mas não dá. E agora eu vou pra aula. Finalmente, vamos lá. O prazo ainda tava a lua. Apareceu o sol. Cheguei na aula. Liguei pra minha amiga. E oi, bom dia. E agora a gente vai sentar. Gente, tô com sono. Tô com morrendo de sono. Vamos ver aqui. Presta atenção na aula, né? Da tia Gell. Ah, então. Inglês ou matemática. A gente odeia essa aula de matemática. Então eu vou dormir um pouquinho. Gente, foi isso. Tchau. Beijo e até o próximo vídeo. Gente, olha essa nova loja que chegou. E é infantil. A gente já tá vendo aqui alguns brinquedos da mamãe. Gente, chupetas grátis. Que legal. Eu gostei dessa aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar roupinhas. Meu Deus, não tinha visto ainda, gente. É loja de bebê grátis. Mais roupinha. Deixa eu ver. Ai, roupinha de bebê pequenininha, gente. Roupinha de bebê e roupinha de criança. As mochilinhas. É roupinhas no estilo skatista, né? Olha ela aqui. Ah, tem um carrinho. Olha aí, gente. Carrinho grátis. E vamos ver. Tem mais o que aqui? Mais um carrinho. Olha que legal esse carrinho. Gente, eu amei esse carrinho. Ah, muito legal. Deixa eu pegar a minha personagem pra gente ver. Eu amei. Eu amei a mochilinha. Muito linda. E vamos colocar aqui a roupinha na mini querida pra gente ver. Vai ficar bem bonitinha, né? Então, é isso, gente. Vocês já foram na loja? Já chegaram aí no de vocês também? Eu amei nota 8, né? Porque eu queria uma roupa mais fofinha. Mas, eu amei. Eu amei.